Oi pessoal, seja bem-vindo ao canal Mundo Notícia e vamos à notícia de hoje da Fazenda Doce, gente, treta! Gente, é treta! A Fazenda, cada dia que passa, está esquentando cada vez mais, gente, é fogo no feno! Bom, dessa vez a treta é com Luísa e Jojo Toddynho, isso mesmo, gente! Luísa foi tirar satisfação com Jojo e para fazer as pazes, e acaba que as duas começam a discutir muito! E Jojo fala, se eu tivesse no seu lugar, eu falava, levantava e falava, gente, se ele voltar ou não, você espere para falar na cara dele! Eu achei uma corvadinha com o que você fez! Pra mim, o assunto está encerrado, mas se você achar certo, pobre-me-se, eu não tenho nada a ver com isso, pra mim o assunto está encerrado! E Luísa fala, você acha certo você dar a sua opinião, encerrar o assunto e a outra pessoa nem fala? Jojo fala, eu vou falar uma coisa pra você, eu te admiro tanto, tudo que você passou pra chegar aonde você está! Só que atitudes suas, que eu fui juntando, que me decepcionaram! Vou conversar com você, mas é um tipo de pessoa que eu não quero manter contato, quero distância! Diz Jojo! E Luísa fala, tá bom, tá bom! Então fica melhor cada um do seu quadrado! E Luísa fala, você é um tipo de pessoa que não ouve! Por exemplo, eu desci as escadas e ouvi você falando mal de mim! Eu nunca falei mal de você! Você é a única pessoa que eu não falei mal, eu nunca falei mal de você! Quando você sair, você verá que eu nunca falei mal de você! E Luísa fala, o que você está falando comigo não é certo, não é justo! E Jojo fala, para de se vitimizar! E também fala, o que eu falei pra você, eu falaria pra qualquer outra pessoa, eu não falei nada por trás das suas costas! Eu falei e falaria na frente! E as duas começam a bater muita boca, gente! Muita discussão! E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa treta? Deixe nos comentários! E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal! Beijo, meus amores! É fogo no feno! E aí, pessoal, o que você acha 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 que você